Música Quanto custa um galo desse, seu Vitor? Esse aí, R$ 200,00 R$ 200,00 Uma galinha dessa, o senhor vende por quanto? Essa galinha é R$ 200,00 R$ 200,00 uma galinha dessa Essa aí já vendeu a dinossauro, já Hoje eu estou aqui, no galinheiro do seu Vitor Onde todos esses frangos aqui estão à venda É isso, seu Vitor? É isso Bom dia Qualquer um aqui, o senhor faz negócio Tanto galinha, quanto galo Quanto frango, franga, tudo Inclusive essas miúdas aqui também Aqui, ó Faz negócio Aqui, o frango dele gira O frango e a galinha, em média, de R$ 250,00 a R$ 150,00 Dependendo da quantidade que levar Faz um preço até mais barato, seu Vitor, é isso? É isso mesmo Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo O contato do seu Vitor Quem se interessar Pode chamar ele aí no WhatsApp Na ligação Ele está aqui em Mogi das Cruzes São Paulo Pode vir Que dá negócio Aqui, seu Vitor Tem que retirar, né? Tem que retirar Retirar Não entrega, não faz nada Tem que retirar E olha o tanto de galinha que ele tem aqui Tudo isso porque Seu Vitor, o senhor me falou Que está trocando a raça dela Isso? É, a camisa de raça Qual que o senhor vai criar agora? Vou criar a GSB GSB Vamos dar uma olhadinha aí Nessa raça dele, GSB Que é a GSB, né? O Francisco não gosta não Mas eu vou lhe mostrar o galo Olha aí, rapaz Posso gravar aí dentro? Essa é a GSB GSB as galinhas Aqui, seu Vitor Vai trocar todas as galinhas Do galinheiro Por essa raça Não vai misturar, não, seu Vitor? Não, acho que não Não, né? Acho que dá estranho É, e tem algum galo aqui? Tem um galo ali Eu vou lhe mostrar Tem um galo e um galinho Que já tem filhote ali Olha aí Gata assim o filhote dele Vai deixar Não é galo aí, não É frango aí Não é frango aí Olha aí É um franguinho meio preto Bonita as galinhas, viu? E tem umas que tem até Tem um topetinho ali É Ela só é a maioria topetuda Olha aí Esse é o galão Posso abrir um pouquinho? Pode Vamos deixar ele sair não É bem galo ainda É frango ainda E bonito, hein? Olha o tamanho dele E ele Você falou que ele é filhote ainda? É, filhote ainda Tem peninha no pé e tudo Olha aí A galinha está chocando Não, é pois já Ainda está botando Essa é uma raça Braile, né? Que o senhor falou GSB GSB, não Braile é a pequena, né? A pequena é Sebrite Sebrite Tá Ele está assustado E se soltar ele Com o outro O outro pega Seu Vitor Inclusive esse grandão Aqui também Faz negócio também Novinho Novinho Quanto custa um galo Desse, seu Vitor? Esse aí Duzentos reais Duzentos reais, ó Bichão dele aqui Já tem filhote dele ali, já? Já Olha E tem muito filhote também, seu Vitor? Pouco Bastante Bastante? Muito, muito não Mas tem bastante Tá bom Bora dar uma olhada lá nos filhotes Esses maiorzinhos aqui É o que trouxe do Francisco ou não? Os maiorzinhos Esses três maiorzinhos não Os médio Os médio Trouxe lá do Francisco Tá vendo os tempelinhos no pé? Tô vendo É GSB Vou mostrar o pai deles ali Tem bastante aí Bastante E essa luz preta ali? É Esquenta melhor que as outras? Melhor não Esquenta a luz É 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 a luz Se eu soltar o galo O galo pega eles Ele já tá tão incomodado aqui não Que bonito né? Olha que mais bonito Seu Vitor E esse daqui O galo não briga com ele? O que? Não Esse aí o galo não briga Tem uns que o galo não liga Mas tem outros Mas tem outros que ele solta Se eu soltar aquele O galo não pega eles não liga não O galo não vê nada Ele nunca volta Aquela outra ali Aquela outra branquinha Aquela outra pintadinha lá Vai da luz Essas são as galinhas Que o senhor trouxe de Minas E ela tem um tipo de raça Seu Vitor Rapalhoso Ela não sabe da Da raça lá do Não lembro Não sabe o nome Essas miudinhas aqui Que o senhor falou Qual raça que é? É Sebraite Braik? Sebraite Sebraite Você ia machu Fui longe Fui longe para buscar Fui lá em Guararejo Esse aí de Guararejo Sebraite chama? Sebraite Depois eu vou dar uma pesquisa Olha a galinha Essa é galinha Essa aí é galinha E o senhor tem quantas dela aqui? Acho que eu tenho umas oito E essas daqui O senhor trouxe tudo de Guararema Ou saiu alguma daqui também? Essa aí Essa aí já virou dinossauro Já Já Tem quanto tempo? Você sabe? Pior que eu não sei Quanto tempo Que idade tem essa Aquela lá eu sei Que é idade nova Aquela eu sei que é nova Mas essa mesmo Eu não sei da idade Porque eu já peguei De segunda mão Do senhor Mas essa aí eu sei que é nova Uma galinha dessa O senhor vende por quanto? Essa galinha é duzentos Duzentos reais Uma galinha dessa Eu acho que a única descontida É mais velha É essa ali A vovozona Ela tem a carinha Já de verão Deixa eu ver se eu consigo Gravar ela aqui Esses daqui são índios gigantes Com caputá Que fala? E E quanto o senhor Vende eles? Esses aí Sem conta Mas Quase que eu peguei Esse galo aí é bom Mas O problema dele Tu vai se bater nos trangos Nossa Pumba Vou ficar as pumbas Com o pijão Com o pijão Sr. Vitor E aqui Qual a ração O senhor dá ração Para eles também Hoje jogou só um pouquinho De milho A ração está ali A ração está ali Posso dar uma olhada Que tipo de ração? Rapaz Eu dou de dois tipos Inicial Aqui ó Tem Como eu já dei aqui no chão É inicial Não dou ração de costura não Você vê que eu não E há crescimento Só Para crescimento É Só inicial e crescimento É E Sr. Vitor Posso curiar quanto O senhor pagou Num saco desse de ração? Aqui na minha região É setenta e Setenta e cinco Cada um Setenta e cinco Cada um aqui Aí ó É uma De crescimento E outra de postura Que o senhor falou Inicial Não dou de postura Inicial Ah tá De postura Estraga a galinha Ah é? Porque eu não tenho tempo De separar em baia Dou para todo mundo Aí as frangas Começam com Ah entendi Ah então Que não é bom Agora se você tem Um galinheiro aí Todo Separadinho Dá para separar Dá para separar Assim E aqui tem um Um agachadinho Aqui O senhor falou Que ele fica muito agachado Ele fica agachado No relativo Ele não é bamba Não é bamba Você viu até correndo Para a gente comer Pois é Ele é meio preguiçoso Então Isso é um gigante E é novo né É Bonito Esse é bonito mano Senhor Vitor Obrigado por me receber aqui E parabéns pela criação Eu que agradeço Obrigado Tamo junto Valeu 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 Legenda Adriana Zanotto